Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim. Se você é novo aqui no canal, seja muito, muito bem-vindo. Se você já me acompanha, muito obrigada por você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo. Me siga lá no meu Instagram, que é Lady Sans Underline, oficial. Assista os anúncios, gente, porque isso ajuda muito no engajamento e no crescimento do canal. Compartilhe esse vídeo pra me ajudar pra ter 50 mil inscritos aqui no canal, tá certo? No vídeo de hoje, vamos aqui fazer almoço, vamos limpar a casa, vamos fazer muita coisa e vou gravar também o vlog do dia. Então, vamos pro vídeo e assista esse vídeo até o final, gente. Por favor! Porque isso ajuda muito o canal crescer, tá bom? Aqui na linguagem. É o negócio da roupa que eu tirei. Então, vamos pro vídeo. Tô aqui fazendo feijão. Já cozinhei o arroz. Ali é a água do macarrão. E aí eu vou fritar a linguiça pro almoço hoje. Aqui fazendo o tempero do macarrão agora. Coloquei aqui a linguiça pra fritar na manteiga, né? Na margarina. Aí depois que a linguiça fritar totalmente, aqui na manteiga, na margarina, né? Eu vou vir com o molho de tomate. Mas eu tenho que esperar fritar bem fritinha pra depois eu colocar o molho de tomate. Vou mostrar pra vocês o nosso almoço, ó. Feijão, arroz, linguiça. Aqui dá pouco porque a Ari já levou a do pedreiro. A Ari já levou aqui a do pedreiro, sabe? Aí por isso que tá pouco assim. E aqui o macarrão. Aí, esperar cozinhar ali o feijão pra poder almoçar. E é isso. E vou terminar de fazer as coisas, né? Bom, gente, já arrumei toda a casa, ó. Aqui é a roupa que eu vou vestir dos meninos. Eu dei banheiros, eles estão lá na bacia. Enquanto eu tô gravando aqui pra vocês. Já arrumei toda a casa, né? Ó. Já almocei, já lavei os pratos. Já limpei o fogão, os meninos já limpeu o fogão, os meninos já almoçaram. Ó. Tudo limpo. Banheiro. Já organizei tudo. Tô aqui com as toalhas na mão, né? Porque eu dei banho de menina. E eles estão lá na bacia, lá fora. Enquanto eu tô mostrando pra vocês aqui, né? Aí agora eu vou arrumar eles. Porque eu acho que eu vou lá pro Lava Rápido. Agora eu vou ajudar aí que ele tá falando um pouco com vocês. Eu acho que eu vou lá pro Lava Rápido agora. Porque ela já trabalha na ação, né? Tá lá no Lava Rápido. E quando os pedreiros precisam, tem que ir lá pra obra também, pra ajudar. Por exemplo, hoje eu tenho que acordar às 6 horas da manhã, pra ir mexer a massa antes de ir pro Lava Rápido. Aí eu vou tá lá no Lava Rápido. Aí eu já fiz as coisas aqui em casa. E agora eu acho que eu vou lá pro Lava Rápido, né? Vou ajudar ele lá. Nunca trabalho nisso, nunca fiz nada disso, mas a gente aprende, né? A gente tem que aprender alguma coisa na vida. Cada dia a gente tem que aprender uma coisa diferente, né? Aí eu acho que eu vou pra lá agora pra ajudar ele lá, tá bom? Mas se eu for, eu vou mostrar pra vocês. É talvez, gente. Eu não tenho certeza ainda, né? Mas se eu for, eu mola vocês, tá bom? Gente, também tinha que mostrar pra vocês que a gente ganhou, ó. Ganhamos esse ventilador da minha sogra ontem. Ela comprou e deu pra gente, porque a gente tava sem ventilador aqui. Aí a gente ganhou ele. Ali não é por causa da... Que bate o flash aqui na frente, aí fica marcado lá na frente, tá vendo? Ele é novo, a gente ganhou ele ontem na caixa. E já usamos. Porque eu não tava fazendo um calor, minha gente. Um calor, vocês não tem noção. Já separei aqui a roupa dos meninos, né? De David e Maria, eles adoram o shampoo e o creme. Ou, perfume e o creme pra pintear o cabelo deles. E o pinte. Agora eu vou pegar ele lá fora, a toalha tá ali. Vou pegar ele lá fora pra vestir a roupa. Nem precisa, né? Porque a bonita já vem mohando a casa toda, né, linda? Ó. Doida pra pegar a toalha ali. Olha que ficou a toalha. Tá frio? Tá frio? Ó, já dei banho, desadoro, já arrumei. Maria? Mostra a Maria também. Davi. E Maria aqui. Bom, gente, não fomos pro Lava Rápido. Por quê? Por causa da minha sogra, minha sogra tá bebendo hoje. E aí, até ali, fechou o Lava Rápido, né? E foi lá pra construção, né? Pra ajudar a cavar lá. Pra fazer a encarnação da água. Aí eu acabei, não fui. Não fui, né? Apesar da minha sogra tá bebendo. E aí ele também fechou o Lava Rápido. Pra ir cavar o buraco lá. Pra fazer a encarnação da água. Eu vou deixar passando aqui pra vocês. Quer dizer, o tamanho, a longura que é pra poder fazer a encarnação. Pra fazer a encarnação da água. Tá fazendo o buraco, né? Tá fazendo o buraco. Não estou entendendo. Não sei o buraco. Ó gente, acabei de cortar Antes dos meninos Agora eu vou arrumar o cabelo deles E vou dar comida pra eles Ah, e eu vesti a mesma roupa Porque Joga fora Davi Eu vesti a mesma roupa deles Porque eu vesti a roupa na estante Era meio dia Era uma hora da tarde E eu não fui pra lugar nenhum E eles também nem saíram pra brincar Ficaram só aqui no sofá mesmo Então nem sujaram Aí eu vesti ela mesmo Vou agora arrumar o cabelo deles Estamos jantando agora Cuscuz com frango E café Nicole, eu mostrei pra vocês Fazendo, né A Tatli, Davi Ari Bom, estamos aqui na casa da minha avó agora Minha avó ali Mãe tá ali Minha prima Já estamos aqui Já estamos aqui embora O povo tá ali E vou lá na porta retada Porque nós já estamos indo embora Tive que vir aqui no carro Porque a moto furou o pneu Acabando de chegar em casa Meu pai tá ali Todo mundo ali, né Agora a gente vai nos tomar Uma embusada E eu vou mostrar pra vocês O que é, né Se vocês não sabem Esse É aqui É meu pai E a Tatli, minha mãe Ó Tô aqui tomando a minha embusada Agora Mãe tá aqui botando Pra todo mundo, né E eu vou tomar a minha já Vovó Vovó Hum Bom, gente Já chegamos aqui em casa, né Ari teve que vir de moto, né Porque o pneu da moto furou Estourou, né E eu tô aqui na sala agora Com Já adoro aqui, ó Já colocou os meninos Pra deitar, né Da Ari também Ela tá deitada E da Ave Maria também Aí eu tô aqui Com a Isadora Já daqui tomando Não me engana Isadora E daqui a pouco A gente não vai deitar também Ó, gente Com a minha cozinha tá Ali é a bolsa Que eu trouxe pra casa Eu levei pra casa de manhã Quanto no madeira Com fralda, essas coisas Aqui é o negócio Que a Isadora pegou agora Lá da gaveta Ali na pia É pratos limpos E o pano ali do fogão Foi a Isadora que bagunçou A minha cozinha tá assim Minha sala tá assim E a moto lá Com o pneu preto Que eu vou mostrar pra vocês Os meninos já dormiram aqui, ó Maria e Davi já dormiram Ó E a cama de ar Do pinho da moto Estourou Tá vendo esse negócio preto aí no chão? É da cama de ar Aí eu acho que a Maria Amanhã vai levar pra Consertar E da daqui, né? Então gente, esse é o meu vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostar desse like Se inscreva aqui no canal Me siga no meu Instagram Que é LeiteSantz Underline Oficial, tá certo? Compartilha esse vídeo Pra me ajudar a bater 50 minutos Aqui no final Tchau Beijo Assista os anúncios Deixa aquele like E o comentário aqui também, tá? Beijo no coração de vocês E contem até o próximo vídeo E até a mãe Tchau E dá beijo Tchau Tchau